Fala galera! Sejam bem-vindos a TPLAYERS! Vou matar aqui Nello Angela Irmão perdido do Dante Virgil Né? Don't make cry Vai ficar acho que com um pouco de lag não, não seria um lag, seria tipo um FPS, um drop FPS aí, dá pra baixar bastante FPS pelo jeito Foda! Pera aí, antes de começar Nello Angela E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MAGIDO BOMB A CIDADE NO BRASIL NOOO Ah, Trish tá me traindo ainda Gaia, fala galera Então, ficamos por aqui Neste vídeo E não esquece de se inscrever, hein galera Se inscrevam aí, por favor